Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra, digamos que não encerrar, mas eu vim fazer, digamos, um dos últimos vídeos falando sobre a Doevita. Como vocês sabem, eu já tô na fase final da gravidez, então falta pouco tempo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Doevita pela parceria, pelo apoio, pelo carinho durante esses nove meses e agradecer também por ter feito com que eu abrisse a minha mente em relação ao que é a moda gestante. Como eu falei pra vocês no começo, eu achava na primeira gravidez, eu achei que roupa pra gestante era coisa fútil, que era bobeira, mas eu realmente vi o quanto tava errada. E hoje em dia, assim, se eu engravidar de novo, tenho certeza que eu vou atrás de roupa de gestante, porque na verdade não é nem questão só do visual, né? De se manter bonita, mas acima de tudo confortável durante todos os meses. O legal da Doevita também, que eu gostei muito, é a questão da praticidade, da versatilidade, de você poder usar essas peças, tanto desde o comecinho da gravidez até o final da gravidez, como eu vou mostrar pra vocês. E também depois dela e no seu dia a dia normal, porque eu sei que existem pessoas que usam, sim, as roupas de grávida, mesmo sem estarem grávidas. Então, assim, eu achei que é uma coisa, assim, super válida e eu tenho certeza que eu vou continuar usando bastante e vocês vão estar conferindo sempre, principalmente no blog, porque eu não vou deixar de falar da Doevita. A Doevita, realmente, pra mim, foi uma coisa, assim, maravilhosa que aconteceu. E eu queria muito agradecer, então, a toda a equipe, né? Da Doevita, Nayar, Rebeca, Érica, pessoal lá da Doevita, muito obrigada e um super beijo. Bom, e pra finalizar essa série de vídeos de moda Doevita, moda gestante, hoje eu vim falar sobre as camisas, tá? Camisas, essa que eu tô usando, é uma camisa da Doevita, da linha Futura Mama. E camisa é uma peça, assim, que, digamos assim, é difícil de você conseguir comprar alguma que sirva pra você desde o começo e até o fim da gestação. Por quê? Geralmente ela é feita mais, assim, sob medida. Geralmente elas não são muito largas. Tanto que, inclusive, eu tive uma experiência de comprar uma camisa, porque aqui na minha cidade, no meio, na metade, foi em maio, teve uma festa. Sempre tem essa festa, mas eu não tava com a intenção de comprar camisa xadrez nem nada, porque eu achei que ia esfriar, eu não ia ficar gastando à toa. Mas aí, como o tempo tava, assim, bem ameno, bem quente, digamos assim, numa temperatura bem legal, eu acabei indo atrás de uma camisa xadrez que não era pra gestante. Tive que ir atrás de uma camisa xadrez aqui na minha cidade, porque não tinha, como eu não tinha tempo de ir lá pra Londrina e procurar pela, né, pela Doevita ou, né, na loja que vende a sopa do Doevita. Eu acabei comprando uma camisa normal aqui, que na época já tava com a barriga grandinha e serviu, só que serviu certinho. Agora eu não consigo mais usar, porque ela não fecha simplesmente. É um problema porque, assim, a gente acaba comprando um tamanho maior, pela questão de fechar na barriga. E aí, se você compra um tamanho maior, você acaba não usando depois. A não ser que você faça os seus ajustes e tudo mais. Então, eu nem vou mostrar, tá lá guardadinha. Eu tentei colocar só pra ver agora esses dias e não fecha de jeito nenhum. Bom, então a linha de camisaria da Doevita é bem interessante, que você também consegue usar desde o começo da gestação até o final dela, né. Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês tem um detalhe bem legal, bem interessante, que são os hiperlaterals. Esse hiperlateral permite que você consiga usar desde o início, ou até mesmo fora da gestação, porque ela fica certinha no seu corpo e fica super bonita. Bom, xadrez também. Vocês sabem que é bem tendência agora no inverno. Aliás, eu acho que todos os invernos, todos os anos, voltam essa coisa do xadrez, até pela questão de que nos meses de julho, julho, sempre tem aquela festa junina, alguma coisa assim. E não tem como não lembrar do xadrez nessa época, né. Bom, e essa camisa aqui eu achei linda demais. Ela combina tanto com calças, mas eu usei nas fotos a calça de Cambridge, que também é da Doevita. Você pode usar com o legging, você pode usar com alguma peça por baixo, deixar ela abertinha. Você pode usar de várias formas. Então, é uma peça bem versátil, bem interessante, bem legal. E eu vou mostrar ainda pra vocês, tá? Bom, então espero que esteja pegando direitinho pra vocês. Então, essa camisa aqui, ó. A gola. Tem essa gola, os botões. Os botões... Tá? Bem bonitinho. Tem os bolsos. Ó. Os dois lados. E agora eu tô usando essa blusa aberta, com o zíper lateral aberto, tá? Então, tô vendo assim. Aqui na lateral tem o zíper. Tô com os dois lados abertos. Olha aqui. Ela é mais compridinha. Atrás, na frente. E, se eu quiser, eu posso usar, então, essa camisa aberta. Tô com uma regata por baixo. Você pode usar uma segunda pele, pode usar uma regata, pode usar uma batinha, ó. Tá? E aí, se eu quiser usar ela abertinha, posso fechar aqui, o zíper lateral. Ó. Tá vendo? E ela fica mais acenturadinha. Ó. Tá? Então, daí ela fica... Tô vendo? Não fecha. Porque a minha barriga tá super enorme. Eu tô no último mês da gestação. E... Com certeza, eu vou usar ela depois que terminar minha gravidez. Vou usar ela normalmente. Gente, o legal das camisas é que por serem assim, em botões, é mais fácil pra você amamentar, pra você, né, facilitar bastante na hora da amamentação. Tá? E a camisa é linda, gente. Eu, pelo menos, amei. Então, você pode usar desde o começo da sua gravidez, quando a sua barriguinha tá menorzinha. É só usar ela fechada, o zíper lateral fechado. Quanto, depois, com o seu barrigão e ele fechadinho. Tá? A do Evita ainda tem várias outras opções de camisas. Eu escolhi essa, que eu achei que ficaria mais legal em mim. E, aproveitando, eu vou mostrar pra vocês a calça que eu... Vou até tirar essa camisa pra mostrar pra vocês. A calça que vocês lembram, com certeza, que eu... Foi a primeira peça que eu peguei da do Evita, que eu recebi da do Evita pra fazer o teste, pra testar e pra falar pra vocês. Como eu comentei com vocês, eu queria mostrar a evolução, né, desde o início. Isso, porque na época que eu comecei a utilizar as peças da do Evita, eu ainda tinha poucas semanas e a barriga mal aparecia. Hoje, nove meses, tá bom? Quase no final, quase na etapa final, olha só. Continuam perfeitas. Tá? Não sei se vai dar pra pegar direitinho aí, ó. Continuam perfeitas. É a mesma calça do início, gente. Com a mesma numeração. Por mais que eu tenha engordado, ela continua servindo perfeitamente e acomodando super bem a barriga. Não só essa, como a de Cambridge, quanto a... Quanto o... Corsário, né? Também. Mas o que eu mais uso é esse daqui, que é o jeans. É o jeans Sabrina. Que é o nome da minha filha também. Tá? Então eu queria mostrar pra vocês... Queria mostrar pra vocês... É... Não sei se tá pegando certinho. Então eu queria mostrar pra vocês essa comparação e aproveitar e mostrar essa camisa linda, que é da do Evita. Futura mão. Tá bom? Bom, então... É isso. Obrigada por acompanhar. Se você quiser saber aonde encontrar a marca do Evita na sua cidade ou mais próximo de você, é só... Eu vou deixar aqui o link da do Evita, do site. E também do contato, do e-mail, pra você entrar em contato com a do Evita e conseguir saber aonde você pode encontrar as peças da do Evita. Porque hoje em dia você encontra em todo o Brasil. Tá? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada a do Evita. Eu vou continuar sempre mostrando todas as novidades da do Evita, porque realmente vale a pena. Pra quem é mamãe, futura mamãe... Enfim... Quem não é mãe também. E também vou deixar aqui o link do making of da coleção Verão, que tá super, super linda. Já tô morrendo de vontade de engravidar. Só pra poder usar tudo isso. Mas é isso, então. Um grande beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Ah, acompanhem mais fotos lá no blog. Então...